A gente está aqui caminhando pelas ruas do centro de Lisboa, observando um pouco do movimento da cidade. A gente está falando de uma capital de meio milhão de habitantes. É muita gente. Claro que quando a gente compara com São Paulo, por exemplo, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Se você considerar a grande São Paulo, são 18 milhões de pessoas. É muita gente. Mas isso não torna Lisboa, lógico, menos intensa por causa disso. E eu estou sentindo o cheirinho de uma castanha. A gente quer provar o sabor dessa castanha. Não sei se ele vai querer conversar com a gente. Vamos tentar. Sete castanhas, R$ 1,50. No último episódio a gente foi até a região do Dão. E lembra que a gente subiu uma montanha, a Serra da Estrela? Ali na região é muito comum você ter árvores como os carvalhos, também alguns pinheiros muito charmosos e os castanheiros. É uma árvore absolutamente comum e corriqueira aqui em Portugal. E em todo cantinho você sente de longe o cheiro dessa castanha sendo preparada e vendida. Aqui, ó, a dúzia por R$ 2,50. Pode me ver uma dúzia, por favor? Vocês estão há quanto tempo aqui? Trabalhando aqui nesse lugar? Doze anos já. Doze anos? Sim. Acha que já vendeu quantos quilos de castanha? Aqui? Aham. Quantas toneladas? Algumas, algumas. E o pessoal costuma tomar o que quando come castanha? Vinho pode ser uma pedida? Uma girupiga. Girupiga? Girupiga. O que é girupiga? É um vinho assim, abafado, um vinho mais fraquinho, ou então água a pé. Mas também vai com vinho do porto, com vinho tinto também é bom. É engraçado que quando a gente não conhece direito as coisas, até algo simples vira complicado. Ele tá bem quentinho. Esse branco aqui é de quê? Açúcar? Sal. Sal? Nossa, tudo a ver. Eu tô achando que é doce ou salgado. A textura parece de nozes. Nossa. Acredite se quiser. O sabor lembro de um pinhão. No Brasil a gente tem castanha de caju, castanha do Pará. Com sal, sem sal. E aqui em Portugal é só castanha. É desse jeitinho aqui. Já pagamos? Não posso dar o calote aqui no meu novo amigo da rua. Obrigada. Como é o nome de vocês? Bruno. Bruno e Patrícia. Patrícia, maravilhosos. Muito obrigada, adorei. Obrigada. Eu vou guardar agora um pouquinho pra ver se com o vinho fica bom mesmo. Aqui, ó. Tchim, tchim. Um brinde a um dos maiores poetas, ou o maior poeta português. Queria poder saber o que tomava Fernando Pessoa na hora de escrever os seus poemas. Seria um vinho do Porto? Seria um tinto? Seria um vinho branco? Essa é a resposta que eu não terei, mas o sabor eu continuarei sentindo. Esses azulejos portugueses estão revestindo uma ou a livraria mais antiga de todo o planeta. Chegou a entrar pro livro dos recordes. 1732 é o ano em que ela foi fundada. É um charme pra cidade. Do lado de dentro, é muita gente procurando alguns títulos. E aqui do lado de fora, estampado, ele que é um dos maiores nomes da língua portuguesa. José Saramago. É a vida que nos impele para a leitura. Lemos porque vivemos. De certa forma, vivemos porque lemos. Maravilhoso, hein? Nobel de literatura. Eu tô aqui passeando, batendo perna, mas eu tenho um encontro marcado. Eu vou encontrar um português raiz. Salvador Martinha. Ele também é ótimo com as palavras. E mais do que isso, com as palavras que fazem rir. Estou curiosa. Esse lugar charmosérrimo fica no centro de Lisboa. Dá uma olhada no teto. É todinho forrado de garrafas de vinho. Este é Salvador Martinha, um comediante português raiz, que fala muito dos costumes do país nos shows de stand-up comedy. Olha, já estou rindo por aqui, porque esse vinho é maravilhoso. Mentira, provamos quase nada, não é? Isto é um grande choque. Juntaram-se aqui os dois maiores especialistas de vinho. Não é? No Brasil és tu? Não, claro, sou eu. E aqui sou eu. Então, por favor, me diga primeiro um tintim. Para o nosso início de conversa. Se você saberia me dizer que vinho é esse? Vou-te já dizer. Em primeiro lugar, sabes aquilo, tens de olhar nos olhos no brinde. Claro. Sabes disso. E se não olhar, o que acontece? Dizem que não é verdadeiro o brinde. Porque realmente, imagina que eu faço assim um brinde contigo. Não estou a sentir assim, mas também é demasiado invasivo. Imagina o brinde. Assim pode ser demasiado invasivo, não é? Muito perto, não é? Sabes qual era o grau de expert que eu gostava de atingir? Que é quem percebe muito de vinhos, mas já me disseram isto. Isto é só pessoas a dizer quem percebe de vinhos. Diz que nem chegam a cheirar. Como não? Uma pessoa que percebe muito de vinhos, olha para o vinho e também vê se está bom. Já chegas a um grau, não é? Ele olha e diz que está bom. E já entende só pela estética? Já entendo, já entendo. Salvador, como você... Porque para mim os vinhos é como o barbeiro. Sabes quando eu vou... Dizem barbeiro. Barbeiro, sim. Quando eu vou ao barbeiro, digo sempre que está bom, não é? No vinho eu também. Eu nunca disse que está mal. Quem nasce aqui em Lisboa é alfacinha. Tem alguma relação com o alface em si? Tem sim, senhor. Porque no século XVI, a nível de mercadorias, o maior exportador de alfaces para a rota da Flandres era Portugal. Não, estou a brincar, não sei. Desacreditáveis. Eu agora pedia... Eu sinto que estou num programa em que eu posso mentir e tu vais dizer. É o maior exportador de alface, eu já estou acreditando, mas tu não sabes. Sei dizer porque Lisboa é das sete colinas. Há sete colinas, isso. Ou seja, Lisboa, como tu vês, é altos e baixos. Lisboa não é plana. Que é uma pena. Eu, por acaso, gostava que Lisboa fosse plana. Quando você sai aqui em Portugal, é normal, absolutamente normal, ver pessoas tomando vinho? Sempre. Faz muito parte da nossa cultura. Porque parece uma pergunta óbvia. No Brasil, é lógico, você vai a um restaurante e você vê muito. Mas o meu olhar brasileiro é de... Eu chego nos lugares aqui em Portugal e vejo que sempre tem pelo menos uma mesa tomando vinho. No Brasil, eu tive lá uma temporada em São Paulo e no Rio. Eu sinto que o vinho é mais raro na vida do brasileiro, não é? Diz-me se eu estou errado. Aqui o vinho faz... Tu até aves as pessoas a beber vinho e pensas. Ah, eles não estão a disfarçar. Eles estão todos a beber, não é? O vinho faz completamente... Eu acho que o vinho é a bebida número um em Portugal. Há cerveja também. Mas o vinho é quando tu vais apurando o teu paladar, de facto, dás o salto para o vinho. Cerveja é bom, eu adoro cerveja. Mas sem dúvida que numa boa refeição, num bom jantar, o vinho fica muito melhor. E quando um amigo te convida para ir jantar na casa dele? Aqui é comum comprar uma garrafa de vinho e... Leva-se um vinho. Nunca se chega de mãos a habanar a uma casa de um amigo. E quando você tem que escolher o vinho? Normalmente o vinho é vinho que eu tenho em casa. Mas é comum? É comum, ou seja, não é obrigatório. É, sim, sim. Neste momento tenho, imagina, 15 garrafas em casa. Uau! Mas porque compraste ou ganhaste? Comprei e acima de tudo é o meu sogro que me traz. O meu sogro é do Norte. Sim, eu gosto mais do vinho do Norte. Este é o meu vinho, o Douro, eu adoro vinho do Douro. Por que exatamente? Talvez esteja relacionado com a minha mulher, porque ela percebe muito vinhos. As mulheres do Porto percebem... São um bocadinho diferentes das de Lisboa. Primeiro, percebem muito vinho, as mulheres do Porto, e percebem muito futebol. Porquê? Eu acho que tem a mesma explicação, que é, tem bom vinho e o Porto sempre foi muito bom em futebol. E quais são as características de um português típico, assim? Geralmente, se eu estou recebendo um português em casa, o que eu tenho de fazer para agradar esse português? Vinho? Boa pergunta. Descontração. Eu acho que os portugueses não gostam de coisas muito institucionais. Tá. Percebes? Aqueles jantares muito formais. Formalidades, é. Ah! Olha, está aqui, por acaso hoje, convidei aqui um Sushi Man para estar aqui. Às vezes, imagina, divertes-te mais no... No... No despojo das coisas, no desinteresse de... Divertes-te mais em casas de pessoas que têm bom ambiente e, se calhar, a comida e o vinho não é tão bom, do que em famílias que te recebem com o melhor vinho, mas está tudo muito sério. Portanto, eu acho que é a descontração. Por que é que achas que os portugueses gostam tanto dos brasileiros? Porque os brasileiros são os portugueses descontraídos. É verdade, é. Espontâneos, falam alto. O brasileiro é um português de um dia bom. Então, um tchim-tchim. Tem muito desconhecer, né? Já tomamos aqui quase toda a taça. Os 84 desta equipa. Parabéns a toda esta equipe. Parabéns a todos. Não tem ninguém em volta. Gente, você que já me ensinou que para gravar tem que ser assim, né? É. Ah, gente. Para as pessoas em volta, não tem ninguém. Beijinhos ao Brasil. Tchim-tchim. E com todo este bom humor, eu quero te contar que o próximo e último episódio do CNN Séries Originais vai visitar um novo destino em Portugal, Alentejo. Até lá!